Então, na 136, ele dá uma bandeira do Brasil, e ele disse que ela tem que ser na proporção de 20 na base, no comprimento, e 14 na altura, certo? Sempre aí ele não deu unidade de medida, mas é sempre uma medida M em partes iguais. O que a gente tem? Ele tem um tecido de 1,80 por 1,50. E aí ele quer saber qual é a maior medida em centímetros que ele vai precisar para o tecido azul, que é o da circunferência. E aí ele também fala que a circunferência tem um raio de 3,5, dessa medida universal que ele deu. E aí ele quer saber como a gente vai fazer isso daí. Então, o seu tecido verde, ele começa com essas medidas de 1,80 por 1,50. Se você reparar na proporção de 20 por 14, que foi o que ele falou, 20 no comprimento por 14 pela altura da unidade M, você vai reparar que o seu problema maior é com o comprimento. Porque aqui se você fizer 14, vou botar em centímetros, 180 centímetros, 150 centímetros, que ele deu aí em centímetros. Se você botasse aqui, por exemplo, 140 centímetros, aqui teria que ser 200. Então, o seu problema seria com o comprimento. Você partiu o comprimento em partes menores. Então, se você parte o 180 em 20 pedaços, cada pedaço aí dessa unidade dele seria de 9 centímetros. Então, a sua bandeira aí seria cortada, essa unidade M dele aí seria em 9 centímetros. Porque ele quer saber o tecido quadrado. Qual é o maior tecido quadrado que você vai cortar, que você vai conseguir botar ali dentro uma circunferência com raio de 3,5 dessa medida dele aí. Se o raio é 3,5, o diâmetro é 7. E como a gente viu que a nossa medida é de 9, 9 centímetros. Então, 9 vezes 7 vai dar 63 letra D de dado.